Shabbat Shalom, hoje nós vamos estudar a Parashah Mas'ei, que está no livro de Bamidbar, números, capítulo 33, verso 1, ao capítulo 36, verso 13. E eu vou adiantar que eu não irei examinar hoje o capítulo 36, pois ele deve ser estudado juntamente com o capítulo 27. E ambos versam sobre o tema da herança das mulheres e também do casamento das mulheres hebreias, temas estes, que nós já estudamos na Parashah Pinheis, razão pela qual eu não irei repetir o tema. Então, a Parashah de hoje, ela se inicia em Bamidbar, em números, capítulo 33, verso 1, e o nome desta Parashah se extrai justamente do verso 1º do capítulo 33, cujo texto em hebraico assim dispõe. Tradução. Tradução. Estas são as Mas'ei, ou seja, estas são as jornadas, as viagens dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo seus exércitos, pela mão de Moshe, Moisés e de Aharon e Arão. Então, Mas'ei significa jornadas ou viagens, e este nome aparece no capítulo 33, verso 1, se referindo às jornadas ou às viagens dos filhos de Israel. E a Parashah possui este nome, por quê? Porque o capítulo 33, ele irá fazer um resumo das jornadas, ou seja, das Mas'ei, fará um resumo das jornadas de Israel desde o Egito. O capítulo 33, ele descreve 42 viagens de Israel, sendo que a primeira foi para sair do Egito, e as 41 jornadas seguintes foram fora do Egito, totalizando os 40 anos em que o povo de Israel viveu no deserto. Nós já estudamos, mas vale a pena repetir que Israel poderia chegar rapidamente à terra prometida, porém, ficou perambulando 40 anos no deserto para o Eterno provar e testar o coração do seu povo, para que Elohim extraísse o que estava na alma, no coração dos hebreus, ou seja, se eles seriam fiéis ou não aos mandamentos contidos na Torá do Eterno. As provações e as tentações em nossas vidas têm este objetivo, testar a nossa emuná, a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa confiança, testar a nossa obediência ao Eterno. As viagens ou jornadas de Israel, narradas no capítulo 33, guardam um paralelo com as nossas jornadas existenciais. Israel fez a sua primeira viagem saindo do Egito, e o Egito é o símbolo da idolatria, do pecado, da impiedade e injustiça. Quando nós não tínhamos feito texuvá, quando nós não servíamos ao Eterno, nós estávamos no Egito, aprisionados pelo pecado. Quantos de vocês viviam contra a vontade do Eterno? Porém, um dia vocês receberam o testemunho de Yeshua e passaram a querer viver de acordo com a vontade de Elohim. E então abandonaram o pecado, abandonaram o Egito. Sair do Egito significa sair do pecado. E começar uma trajetória existencial, em que o alvo supremo é cumprir a vontade do Eterno consignada em seus mandamentos. Israel saiu do Egito e foi levado ao deserto, que tipifica as provações e as tentações. Por quê? Porque o deserto é um lugar inóspito, de difícil sobrevivência. Não há água, não há comida, há muito calor de dia e intenso frio à noite. No deserto existem inimigos por todos os lados. Tudo isto é símbolo de provações e tentações pelas quais passamos. Quando nós abandonamos o pecado, muitos de nós passamos por dificuldades. Aceitar Yeshua Hamashiach não significa que nossa vida será fácil. Guardar a Torá também não será fácil. As dificuldades virão. Somos levados ao deserto, às provações, aos testes promovidos pelo Eterno. Não obstante, se por um lado o deserto é o local de difícil sobrevivência, nenhuma geração viu tantos milagres quanto o povo de Israel que viveu no deserto. O mar vermelho se abriu. O man, o maná, descia para saciar a fome. A água jorrou da rocha. Codornas caíram dos céus. O Eterno se manifestava como coluna de nuvem de dia e como coluna de fogo à noite. Inimigos foram derrotados. É no deserto. É no momento da aprovação que nós vemos os maiores milagres do Eterno. Nós temos que agradecer ao Eterno por tudo. Tanto pelas coisas boas que acontecem conosco, como também pelas coisas ruins. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Shaul Paulo escreveu Em tudo dai graças. O momento de sofrimento pode ser o momento em que nós estaremos mais ligados ao Eterno. E eu vou dar um exemplo. Quer ver alguém ficar muito espiritual? Isto acontecerá quando a pessoa estiver desesperada. Por exemplo, sem emprego ou com uma doença incurável. Há pessoas que estão com dinheiro e saúde e assim não querem saber do Eterno. Pois confiam em si próprias. Porém, quando não resta nenhuma solução humana e apenas um milagre pode resolver o caso. Então, a pessoa se espiritualiza e busca o Eterno com toda intensidade, com todo o coração. Eu já vi muito isso. Pessoas não querem nada com o Eterno. De repente, há o diagnóstico de um câncer. A pessoa fica desesperada e aí começa a orar, orar, começa a ler as escrituras, começa a buscar o Eterno. Ou seja, no momento da dor, no momento da provação, a pessoa está sofrendo uma pressão tão grande, sabendo que não resta nenhuma solução. Então, a pessoa mergulha, a pessoa busca o Eterno com toda intensidade, com todo o coração. Pois só um milagre pode resolver o caso, pode resolver aquela situação. Então, muitas vezes a dor nos aproxima do Eterno. Repito, a dor nos aproxima do Eterno. É no momento de angústia em que o Eterno realiza o seu milagre. Repito, nossas jornadas existenciais são marcadas por altos e baixos, por bons e maus momentos. Porém, nós temos que estar sempre ligados a Elohim, agradecendo-o por tudo o que acontece. Pois nada ocorre sem a vontade de Hashem. E eu vou dar um testemunho pessoal, já que nós estamos falando de jornadas existenciais, de altos e baixos. Eu vou dar um testemunho que aconteceu comigo e com minha esposa, exatamente no dia 17 de julho de 2014. 17 de julho de 2014 e que este testemunho fique gravado por anos e anos. Nesse dia, em uma quinta-feira, minha esposa, eu estava em casa trabalhando no computador e minha esposa, ela foi ao supermercado, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Quando ela estava no estacionamento do supermercado, um criminoso com uma arma a rendeu, obrigou-a a entrar no carro, quer dizer, ela estava no carro, ele invadiu o carro com uma arma. Minha esposa foi vítima de um sequestro relâmpago e depois aquele homem decidiu assaltar a minha casa. Há seguranças no meu prédio, mas a minha esposa, já que estava de carro, ela entrou por um acesso em que não havia seguranças. Depois, com o homem armado, ele parou do lado do elevador social, subiu no meu apartamento. Eu estava no computador trabalhando e interessante que eu estava escrevendo sobre judaísmo, sobre a palavra do eterno. Quando minha esposa anuncia que chegou ao Viro às costas, eu me deparo com um criminoso com uma arma de fogo, um criminoso violento que falou que iria nos matar. Ele ficou 2 horas e 30 minutos aqui em casa, ameaçando nos matar, porque ele queria 10 mil em dinheiro, que eu tivesse em casa a quantia de 10 mil reais. E, obviamente, eu não tenho esse dinheiro em casa, eu acho que ninguém guarda dinheiro em casa. Quem tem dinheiro, guarda no banco. Ele queria 10 mil em espécie, eu não tinha. Então, para nos aterrorizar, ele ameaçou a todo momento a pegar uma faca, a cortar os dedos da minha esposa com uma faca, a cortar os meus dedos também com essa faca, e criou um terrorismo psicológico imenso. O testemunho é longo, eu estou resumindo, mas nós ficamos todo esse tempo, 2 horas e 30 minutos, ouvindo constantes ameaças dele. E já que nós não tínhamos o dinheiro, ele levou algum dinheiro que tinha em casa, mas levou objetos de valor, algumas joias, eletrônicos, relógios importados, algumas coisas que, somando, perfazem o total de 40 mil reais. E o criminoso estava muito irado, eu tentei falar do Eterno para ele, eu tentei acalmá-lo, eu tentei falar sobre a palavra, mas ele não queria ouvir, ele se exaltava, ele falava que iria me matar, que iria cortar os meus dedos com uma faca. Foi uma cena realmente horrível, e depois nós descobrimos, esse criminoso, ele já chegou a agredir pessoas, é um homem violento, que já cometeu crimes terríveis, e eu e minha esposa poderíamos ser vítimas, ele poderia nos matar ou decepar os nossos dedos com uma faca. E, final da história, ele levou uma mala cheia de objetos de valor e uma mochila, depois minha esposa foi trancada com a faxineira em um quarto, eu fui levado como refém no meu próprio carro, e graças ao Eterno, ele me liberou depois. Foi uma coisa horrível, isso saiu no jornal escrito, saiu também na televisão, a Rede Record fez, me entrevistou, saiu em vários noticiários, foi um crime que realmente chocou aqui o Rio de Janeiro. E o que nós aprendemos desse crime, eu estou só resumindo, que a história é muito mais terrível que essa, mas graças ao Eterno, ele não tocou um dedo em nós, ele não nos agrediu, não encostou em nós. E o que nós aprendemos com tudo isso? Primeiramente, que por mais que o momento tenha sido tenebroso e terrível, o Eterno, ele nos deu calma e tranquilidade. Nós estávamos, eu e minha esposa, em uma situação adversa, mas nós confiamos que o Eterno é o nosso pastor. O criminoso não encostou um dedo em nós. Nós ficamos, apesar do ato terrível, nós estávamos com tanta calma, com tanta tranquilidade, que quando nós chegamos na delegacia, uma policial perguntou, vocês são religiosos? Porque ela nunca viu pessoas tão calmas em uma delegacia logo após um evento traumático como esse. Ela perguntou, vocês são religiosos? E nós falamos com ela que sim. A repórter da Rede Record, depois ela me perguntou, qual a sua religião? Qual a sua religião? Porque ela ficou impressionada com a paz, com a tranquilidade que habita no meu coração e no coração da minha esposa. Existe um xalão, existe uma paz que excede todo o entendimento. E o que nós aprendemos com isso, com este crime que nos abateu? Vou te falar uma coisa. Sempre que você passar por um teste do Eterno, você tem que buscar saber qual a lição que você extrai daquilo. O que você aprendeu com aquele episódio? Por quê? Porque se você não aprendeu nada, então você é um mau aluno na escola da vida. E eu te digo, o que eu e minha esposa aprendemos com este crime? Um, nós aprendemos a manter xalão, paz. A manter paz em um momento terrível de nossas vidas. Em segundo lugar, nós confiamos na proteção do Eterno. Naquele momento em que ele falou que ia me matar, que ia cortar os meus dedos, os dedos da minha esposa, naquele momento eu confiava na proteção do Eterno. Eu e minha esposa. Porque no íntimo nós sabíamos que nada acontece sem a permissão do Eterno. E eu creio que Elohim me ama muito. E eu, naquele momento, eu tinha certeza que o Eterno iria me proteger. Outra coisa que eu percebi é o seguinte, que o Eterno, ele não nos livrou da fornalha. Tal como aconteceu com os três hebreus no livro de Daniel. Porém, o Eterno, ele foi para dentro do fogo, para dentro da fornalha conosco. Há momentos em que o Eterno nos livra do mal. E há momentos em que o mal nos é infligido. Porém, a proteção do Eterno está sobre as nossas vidas. Outra lição que eu e minha esposa aprendemos é a seguinte, no Rio de Janeiro, violento, qualquer pessoa pode morrer brutalmente a qualquer hora, do dia ou da noite. Se nós estamos vivos, isto é um milagre. A vida é um dom do Eterno. E o Eterno é o nosso escudo, a nossa proteção. Vejam vocês que o criminoso, ele sabe onde nós moramos, pois ele entrou no nosso prédio armado, e ele nos jurou de morte, ele me jurou de morte. Ele falou, se você for na delegacia, eu sei onde você mora, depois eu vou te matar. Se você for na delegacia, ou sustar cheques, que eu fui obrigado a assinar, e eu sustei os cheques, então ele me jurou de morte. Eu estou adotando algumas cautelas na área de segurança, já que ele me jurou de morte. Mas, eu estou com medo? Resposta, não. Por quê? Porque nós não devemos temer os homens, nós devemos temer o Eterno. Uma outra lição que eu e minha esposa aprendemos é a seguinte, Yeshua disse, Amarais os teus inimigos. Ora, como amar um homem que colocou a arma em minha direção? Como amar um homem que queria cortar os meus dedos com minha faca? Isso é algo muito difícil. Porém, eu estou sendo sincero com vocês. Eu e minha esposa não nutrimos nenhum sentimento de raiva pelo criminoso. Nós não temos raiva dele. Sinceramente, eu quero que o criminoso seja preso para ele não fazer com os outros o que ele fez comigo. Eu não quero que ninguém passe o que eu e minha esposa passamos. Por isso, eu quero que ele seja preso. Porém, nós não temos raiva do criminoso. Para falar a verdade, eu tenho até pena do criminoso. Sabe por que eu tenho pena dele? Pois ele vive debaixo de maldição. Por quê? Porque ele vive contra a vontade do Eterno. Todo aquele que vive contra a vontade do Eterno está amaldiçoado. Então, vejam, ele me roubou 40 mil em objetos de valor? Ele me roubou? Mas, aquele dinheiro vai acabar. E eu não. O Eterno vai me dar de novo. Porque o Eterno é bom. Eu trabalho e o Eterno vai me dar. Então, o que eu perdi, eu recupero. Agora, aquele dinheiro na mão dele, aquele dinheiro está amaldiçoado porque ele é fruto de roubo. Então, vejam, ele está amaldiçoado. E eu e minha esposa estamos abençoados. Outra coisa desse crime. O criminoso nos levou aproximadamente 40 mil reais em bens materiais. Porém, ele não subtraiu o nosso amor, xalom, alegria, bondade. Isso ele não levou. Ele não levou o nosso amor, a nossa paz, a nossa bondade, a nossa alegria. Pois estas coisas são bens espirituais que ninguém consegue roubar. E eu fico impressionado porque o criminoso entrou em nossa casa, em nosso apartamento e disse que iria nos roubar. Ele disse isso para a gente. Ah, eu vou roubar vocês porque eu gosto de roubar ricos. Ele falou isso. Ele gosta de roubar ricos. E ele ficou de olho grande no meu apartamento e no que eu tinha em casa. Agora, o criminoso disse que gosta de roubar ricos. Porém, o criminoso mal sabia que o meu maior tesouro não é o dinheiro. O meu maior tesouro, os meus maiores tesouros, não são os bens materiais. O meu maior tesouro é o eterno. O criminoso, ele ficou de olho nos bens materiais. Mas eu tenho várias bíblias em casa. Eu tentei pregar para ele, mas ele rejeitou. O maior tesouro que ele poderia levar aqui de casa é o eterno. Mas isso ele não quis. Por isso, eu tenho pena dele. Então, gente, eu até oro para que esse criminoso um dia venha a se arrepender e venha a se tornar um servo do eterno. Pois se ele não fizer isso, ele vai terminar ou sendo preso ou morrendo. Eu nunca vi nenhum criminoso se aposentar. O criminoso ou ele é preso ou ele morre. Então, o criminoso não tem escapatória. Por isso, eu oro realmente do fundo do meu coração com todo amor que ele venha a se arrepender. Conclusão, em relação a paraxá. Israel passou por altos e baixos no deserto e todos nós passamos por altos e baixos em nossas vidas. Mas nós temos que segurar na mão do eterno e prosseguir em nossa trajetória existencial. Vire a página e siga em frente. Retornando para a paraxá, o capítulo 33, verso 53, diz o seguinte. Expulsem os habitantes da terra e vivam nela, pois eu dei a terra a vocês como propriedade. Então, o eterno diz, expulsem os habitantes da terra e vivam nela. Com base nessa cláusula, e vivam nela, e vivam na terra de Israel, Algumas pessoas pensam que existe um mandamento, uma mitzvah de se viver na terra de Israel. Então, algumas pessoas acham que todos nós temos que nos mudar obrigatoriamente para Israel. Que temos que fazer aliar, que temos que imigrar para Israel. Então, repetindo, algumas pessoas acham que todos nós, se você mora no Brasil, você tem que sair do Brasil e se mudar para Israel. Se você mora nos Estados Unidos, você tem que deixar os Estados Unidos e morar em Israel. Ou seja, que é um mandamento morar em Israel, e quem não mora em Israel está em desobediência. Há pessoas que pensam isso. Então, se eu moro no Brasil, eu estou em desobediência. Se você também mora no Brasil, ou em outro país que não seja Israel, você estaria em desobediência. Então, a questão é, existe um mandamento obrigando alguém a morar em Israel? Resposta. Maimonides e Heraxi afirmam que não é um mandamento bíblico viver na terra de Israel. Então, eles explicam que quando o Eterno falou que vivam na terra, ele estava falando para aquela geração que iria chegar na terra prometida. Mas que não há um mandamento obrigando alguém a morar na terra de Israel. E os rabinos explicam o seguinte, que somente será um mandamento obrigatório morar, residir em Israel, quando houver a manifestação do Mashiach, que reunirá todos os exilados, levando-os para a terra de Israel. Então, repetindo, não há uma obrigatoriedade de alguém morar em Israel, segundo a Torá. Porém, os rabinos explicam que quando o Mashiach vier para reinar sobre a terra, então, todos nós iremos, com o Mashiach, residir, morar em Israel. Isto é o que dizem os rabinos, e tal fato também é confirmado pelos Ketuvim Netsarim, pelos escritos nazarenos, ou, entre aspas, o Novo Testamento. O Novo Testamento fala do retorno de Yeshua, Mahamashir, para ele irá reinar em Jerusalém, em Jerusalém, com todos os seus servos. Então, quando Yeshua voltar, aí sim, nós seremos reunidos e iremos estar com ele em Israel. Aí alguém me pergunta, como será possível todos nós morarmos em Israel, se a terra de Israel é bastante pequena? A terra de Israel é pequena. Como que ela irá comportar tantas e tantas pessoas? Ora, a atual terra de Israel é pequenina, porém, toda a terra prometida pelo Eterno nunca foi ocupada totalmente por Israel. O Eterno prometeu a Abraão toda a terra que vai desde o rio Nilo até o rio Eufrates. Isso está em Bereshit, Gênesis 15, 18. Gênesis 15, 18. Então, toda a terra do Nilo até o Eufrates é um tamanho de terra absurdo que você nem imagina. Esse pedaço de terra abrange os países que hoje são Egito, Sudão, Eritreia, Jordânia, Síria, Israel, Líbano, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Oman, Kuat, Emirados Árabes e Catar. Tudo isso é a terra prometida. Todos esses países que eu citei é a terra prometida. Então, quando Yeshua retornar, tudo isso será parte e pertencerá a Israel no reinado de Yeshua Hamashiach. Então, a terra será suficiente para todos nós. Conclusão, quem não mora em Israel hoje não está descumprindo a Torá. Todos nós iremos morar obrigatoriamente em Israel durante o reinado de Yeshua Hamashiach. E nós lemos nesta paraxá a ordem do Eterno para que Israel, quando entrasse na terra prometida, destruísse todos os ídolos lá existentes e expulsassem os seus habitantes. Capítulo 33, versos 50 a 53. O Eterno abomina a idolatria e este é o fundamento da ordem de Elohim, para expulsar os habitantes idólatras e destruir todos os ídolos. Hoje em dia, nós podemos extrair disto a seguinte lição. Nós devemos nos afastar de todo o tipo de idolatria. Não podemos nos misturar e nem nos deixar contaminar com o sistema idólatra que rege o mundo. Inclusive, com coisas que aparentemente são inofensivas, mas que carregam em si o espírito da idolatria. Existem coisas que aparentemente são inofensivas, que não tem nada a ver, mas há uma idolatria por trás, razão pela qual nós temos que nos afastar destas coisas. E é por isto que nós não comemoramos Natal, Ano Novo, festas juninas, julinas, etc. Tudo isso tem raiz pagã, idólatra, razão pela qual nós não participamos destas coisas. Nós devemos nos afastar do mal. Prosseguindo na paraxá, no capítulo 34, há a descrição das fronteiras de Israel. E como eu acabei de dizer, no reinado de Yeshua Hamashiar, as fronteiras de Israel, elas serão alargadas. Israel será muito grande. E agora, chegando no capítulo 35, este capítulo, ele versa sobre as cidades de refúgio. Os levin, os levitas, eles não receberam terras juntamente com as demais tribos. Todavia, eles receberam 48 cidades para morar, sendo que destas 48, 6 cidades foram chamadas de cidades de refúgio. E para que serviam estas cidades de refúgio? Antes de falar sobre estas cidades de refúgio, nós temos que fazer uma distinção, à luz da Torá, entre o homicídio doloso, que é um homicídio intencional, e o homicídio culposo. O homicídio culposo é aquele em que não há uma intenção de matar. A pessoa não quer matar, porém termina cometendo um homicídio por negligência, imprudência ou imperícia. Então, a Torá, ela faz uma distinção entre dois tipos de homicídio. O primeiro tipo é o homicídio doloso, chamado de homicídio intencional. Ou seja, aquele em que o agente quer o resultado. Ou seja, ele quer, ele deseja matar alguém. E quando o agente comete um homicídio doloso intencional, a Torá diz que ele receberá a pena de morte. Segundo a Torá, o homicídio era julgado e, caso condenado, ele recebia a pena de morte. Vejam, a Torá prevê a pena de morte, razão pela qual é legítimo que hoje um Estado a adote. Adote a pena de morte. Porém, eu, Sadoc, particularmente, eu sou contra a pena de morte no Brasil. Por que eu sou contra? Porque o sistema judiciário brasileiro é extremamente falível. Ele erra a todo momento. Razão pela qual, se a pena de morte existisse no Brasil, milhares de pessoas inocentes seriam condenadas e receberiam a pena de morte de forma injusta, o que é uma violação à Torá. Pela Torá, alguém somente pode ser condenado à pena de morte, caso haja absoluta certeza do autor do crime. Tanto é verdade que apenas uma testemunha não seria suficiente para a condenação. A Torá exige, para se condenar alguém, pelo menos duas testemunhas que presenciaram o crime. Isso está em Bamidbar, números 35 e 30. Então, existe um princípio rabínico e que, posteriormente, este princípio foi incorporado por quase todos os sistemas jurídicos no mundo inteiro. É um princípio rabínico, hein? Mas isso você estuda também na ciência do direito. É um princípio rabínico que diz o seguinte. É melhor absolver um criminoso do que condenar um inocente. Então, de acordo com os rabinos, se você tiver dúvidas, é melhor... Se você tem dúvidas se alguém cometeu um crime ou não, na dúvida você absolve o criminoso. Por quê? Porque é melhor você absolver um criminoso do que, na dúvida, você condena alguém, mas essa pessoa é inocente, então seria terrível condenar um inocente. Isso é uma tremenda injustiça. Então, é melhor absolver um criminoso do que correr o risco de condenar um inocente. Então, na dúvida se alguém cometeu um crime ou não, o juiz deve absolver o réu. Isso se chama, em direito, o princípio indúbio pró-réu. Isso é uma expressão latina, indúbio pró-réu, que significa, na dúvida, age-se a favor do réu. Isso é um princípio rabínico que depois foi incorporado no direito brasileiro, no direito americano, germânico, em vários e vários países. Então, a pena de morte em si, vejam, a Torá abaliza, fundamenta a pena de morte. A pena de morte em si é um mecanismo de extrema justiça, caso o sistema judiciário do país realmente funcione. E qual o fundamento da pena de morte? Quem deu a vida a alguém foi o Eterno. Logo, somente o Eterno pode tirar a vida de um ser humano. Então, se um criminoso mata alguém, ele terá que pagar com a própria vida. De start, a pena de morte, ela possui tanto um fundamento preventivo quanto um fundamento repressivo. O fundamento preventivo da pena de morte é o seguinte. Se alguém sabe de antemão que receberá a pena de morte, caso mate alguém, esta pessoa provavelmente não praticará o homicídio. Então, se alguém sabe que, se ela matar alguém, ela irá morrer, isto inibe, isto faz com que ela tenha medo, que ela tenha um receio de matar outrem. Então, a pena de morte, ela inibe a criminalidade bárbara. E esta é a função preventiva, ou seja, ela gera um temor nos criminosos para que eles não cometam o homicídio. Então, este é o fundamento preventivo da pena de morte. E o fundamento repressivo da pena de morte é o seguinte. A pena de morte é um castigo para aquele que praticou o crime. Um castigo que irá impedir que aquele criminoso volte a delinquir novamente. O criminoso matou alguém, ele recebe a pena de morte, ele morre. Se ele está morto, ele nunca mais irá fazer o mal para o próximo. Repito, a pena de morte somente será eficaz e justa em sistemas judiciários excelentes, como o previsto pela Torá. O que não é o caso do Brasil. A pena de morte no Brasil não funcionaria, mas no Israel antigo, ela funcionou muito bem, porque o povo tinha temor pelo Eterno. A Torá é o código penal e o código processual de Israel. Então, o sistema funcionava bem. Mas aqui no Brasil, nosso país é um país do oba-oba, em que nada funciona. Então, eu não creio que funcionaria bem aqui no Brasil. Pelo menos, na minha opinião, eu posso estar errado. Bem, nós vimos o homicídio doloso. E em relação ao homicídio culposo? Homicídio culposo é aquele homicídio não intencional. O agente, ele não quer matar alguém, mas ele mata por erro, por... Desculpem, ele mata por negligência, por uma imprudência ou imperícia. É o que o povão chama de matou sem querer. Seria, vamos supor, no Israel antigo. Vou dar um exemplo. Hoje seria um revólver, mas vamos falar no Israel antigo. A pessoa está manuseando uma espada, não é? É brincando com uma espada. De repente, a espada sai da mão da pessoa sem querer. A espada sai da mão sem querer. A espada voa e mata uma pessoa que passa na rua. Aí a pessoa morre. Ora, quem estava manuseando a espada não queria matar ninguém. Mas sem querer, por uma imperícia, a espada saiu da mão da pessoa, voou e matou alguém. É um homicídio culposo. Por quê? É um homicídio não intencional. Então, vimos que no homicídio doloso, no homicídio intencional, a Torá diz que a pena é de morte. Agora, no homicídio culposo, no homicídio não intencional, o que a Torá diz? A Torá diz o seguinte. Que quem praticou o homicídio culposo, não intencional, esta pessoa não era punida com a pena de morte. Porém, este poderia ser executado, ser morto, pelo parente mais próximo da vítima. Então, quem cometeu um homicídio culposo, não intencional, ele não recebia a pena de morte. Porém, ele poderia, a Torá dava o direito do parente mais próximo da vítima, matar esta pessoa. Então, para se livrar desta punição pelo parente mais próximo, Quem praticou o homicídio culposo, deveria fugir e residir dentro de uma das seis cidades de refúgio. E lá, dentro da cidade de refúgio, ele não poderia ser morto. Enquanto o autor do homicídio culposo estivesse em uma cidade de refúgio, ele não poderia ser morto e deveria viver em tal cidade, até a morte do Coen Hagadol, a morte do sumo sacerdote. Quando houvesse a morte do sumo sacerdote, do Coen Hagadol, então ele poderia voltar a residir em sua terra e não poderia mais ser executado pelo parente da vítima. E explicam os rabinos que, tendo em vista que as cidades de refúgio eram habitadas por Leviim, por Levitas, então os Levitas ajudariam o autor do homicídio culposo a buscar o Eterno, reestabelecendo sua ligação com Elohim. Ou seja, os Levitas, que moravam nas cidades de refúgio, os Levitas ajudariam na ressocialização do criminoso por meio da prática dos mandamentos da Torá. Imaginem vocês se todos os criminosos tivessem uma chance de fazer texuvá. Imaginem vocês se todos os presidiários de nosso país começassem a estudar a Bíblia. Isto seria maravilhoso. Eu conheço muitos casos de pessoas que abandonaram o crime porque decidiram ser servos do Eterno. Logo, as cidades de refúgio permitiam que os criminosos vivessem com os Levitas e melhor aprendessem sobre os mandamentos da Torá. E isto é um protótipo, é uma semente dos serviços religiosos que hoje ocorrem nos presídios. E agora eu vou examinar o capítulo 33, versos 3 a 34, salvo engano, que fala sobre o sangue derramado de um inocente. Fala que o sangue derramado de um inocente, ele macula, ele contamina a terra. Existe um princípio espiritual que muitas pessoas não percebem. Qual seja, todo o sangue injustamente derramado, ele traz maldições sobre a terra, sobre o povo daquele lugar. Isso está, eu dei o capítulo errado. Isso está no capítulo 30 e 5, versos 30 e 3 a 34. Então, o capítulo 35, versos 33 a 34, esse texto diz que o sangue derramado de um inocente, ele macula, ele contamina a terra. Isto é um princípio espiritual. Qual seja, que quando há o derramamento de sangue de um justo, há maldições sobre a terra, há maldições que recaem sobre o povo daquele lugar. E em verdade, não só o derramamento de sangue, mas também todo o tipo de pecado, ele macula, ele contamina a terra. Pecados de idolatria, de fornicação, de adultério, de corrupção, etc, etc. Todo pecado contamina a terra. Este é um princípio espiritual. Se há pecado em um lugar, o lugar será amaldiçoado. E é por isto que nós, aqui no Brasil, vivemos em um país amaldiçoado. É triste, mas é verdade. O Brasil está amaldiçoado. Por quê? Porque o Brasil vive totalmente contra os princípios da Torá. E eu vou lhe dar alguns dados estatísticos. Em quatro anos, de 2008 a 2011, ocorreram 206 mil homicídios no Brasil. De 2008 a 2011 ocorreram 206 mil homicídios no Brasil. E vejam, neste mesmo período, nos confrontos ocorridos no Iraque, no Sudão, no Afeganistão, na Colômbia, na República do Congo, no Sri Lanka, na Índia, na Somália, no Nepal, em Cachimira, em Paquistão, e em Israel, morreram por homicídio 170 mil pessoas. Vejam, no Brasil, 206 mil. em todos esses países, 170 mil. Em todos esses países que estavam em guerra. Todos esses países que eu citei, Iraque, Sudão, Afeganistão, Colômbia, Congo, Sri Lanka, Índia, Somália, Nepal, Cachimira, Paquistão, Israel. Reiver todos esses países, os números de mortos em quatro anos, 170 mil. No Brasil, 206 mil. Vejam, no Brasil morrem mais pessoas do que morrem pessoas em guerras em todos esses países. Isto gera uma maldição sobre o Brasil. O Brasil está muito pior do que todos esses países juntos que vivem em guerra declarada. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é um índice sobre o padrão de vida das pessoas nos diversos países. Vejam, o Brasil é a sétima maior economia do mundo, porém ocupa a 85ª posição no ranking do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o Brasil é a sétima maior economia do mundo, mas está na posição 85ª, na posição 85ª no ranking de desenvolvimento. Isto demonstra as desigualdades sociais no Brasil, fruto da maldição que abate o nosso país. O Brasil perde até mesmo para a Malásia, e isto é uma vergonha. O Brasil vive contra a Torá, e é por isso que se cumpre em nosso país as prescrições de Devarim, Deuteronômio capítulo 28. Maldições irão recair sobre a nossa nação. É triste, mas é verdade. O governo brasileiro decidiu se posicionar contra Israel. Qual será o resultado? Bereshit, Gênesis 12. O Eterno disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Resultado, se o Brasil optou por amaldiçoar Israel, o Brasil receberá mais e mais maldições. O poeta e cantor Renato Russo disse, o Brasil é o país do futuro. Digo eu, se o Brasil continuar sem a Torá, a letra da música do Renato Russo vai ter que mudar. A música terá que cantar o seguinte, o Brasil é o país do futuro, do futuro sombrio, do futuro negro, do futuro amaldiçoado. Haverim, eu sou um otimista, mas eu sou uma pessoa muito otimista, muito pra frente, eu sempre penso no melhor, mas eu também sou realista. Todos aqueles que vão contra o Eterno serão castigados, e eu fico triste, que este é o caminho que o Brasil está seguindo. Que nós possamos orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes, para que haja texuvá, para que haja arrependimento dos governantes, e arrependimento também, de todo o nosso povo. Se o nosso povo se arrepender, aí sim, o Brasil poderá desfrutar das bênçãos do Eterno. para o Brasil ser abençoado, o Brasil tem que decidir, fazer duas coisas. Um, testemunhar Yeshua Hamashiyar. Dois, realmente, praticar os mandamentos da Torá. Se o Brasil optar por testemunhar Yeshua e por praticar os mandamentos da Torá, aí sim, nós seremos uma nação abençoada. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Avinu Shebashamayim, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Eterno, nós oramos para que haja texuvá, para que haja o sincero e verdadeiro arrependimento. Que os nossos governantes se arrependam da corrupção, da roubalheira que assola o nosso país. Que eles se arrependam de instituir um governo contra Israel e contra a tua Torá. Que o nosso povo também se arrependa da idolatria, das festas pagãs, dos homicídios, dos roubos, dos adultérios, dos estupros, de tantos e tantos crimes, de tantas e tantas injustiças que abatem a nossa nação. Eterno, nós clamamos que o Senhor possa tocar o coração dos brasileiros para que eles venham vivenciar e praticar os mandamentos da tua Torá e reconhecer que Yeshua é o Mashiach. Eterno, tenha récia, tenha misericórdia, bondade, tenha graça, tenha compaixão pois os pecados que assolam o povo brasileiro são grandes, um país do carnaval, que é uma festa totalmente pagã, um país de tanta promiscuidade sexual, em que mulheres aparecem seminuas na televisão, em que mulheres andam seminuas nas ruas. Eterno, há tanta corrupção, há tanta perversidade e iniquidade que assolam a terra, há tantos homicídios que mancham o solo brasileiro e atraem as maldições da Torá sobre o Brasil. Eterno, o Senhor disse que iria destruir, Sedoma, e Amorá, Sodoma e Gomorra, mas o Senhor disse a Abraham que se houvesse justos naquele lugar, o Senhor iria poupar aqueles, os habitantes destas duas cidades. Eterno que o Senhor retenha a sua ira sobre o Brasil por conta dos Tzadikim, dos justos que habitam no Brasil. Que o Senhor contenha a tua ira, Pai, pois nós sabemos que a tua ira quando vem sobre um lugar ela abate tanto justos quanto ímpios. Tal como o sol nasce para todos e a chuva cai para todos, muitas vezes a tua fúria recai sobre todo o povo brasileiro. Eterno, abençoa o Brasil, abençoa a nação, que todos possam se arrepender e fazer a verdadeira texuvar. Nós oramos e te agradecemos e te chamo Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.